Eu ouro trança de Itabaté Fazendo um paladinho diferente Todo sorriso é sempre bem-vindo Mas o seu ilumina meu caminho Um olhar é sempre gostoso Mas o seu me faz perder o juízo Passaram-se dias desde que você partiu E aquele momento me deixou sem dormir Fico sonhando acordado só com você E não me canso de te amar assim Mal posso esperar pelo próximo encontro Anoitecer ao seu lado é meu maior encanto Eu e você sem parar de se amar Amar, amar e amar É o Bruno França de Itabaté Fazendo um pagodinho diferente Eu juro, meu amor, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Vou te dizer bem fundo Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Se quiser ouvir baixinho No seu ouvidinho, que eu te amo demais É o Bruno França de Itabaté Fazendo um pagodinho diferente Eu juro, meu amor, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Vou te dizer bem fundo Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir baixinho No seu ouvidinho, que eu te amo demais É o Bruno França de Itabaté Fazendo um pagodinho diferente Todo abraço é uma benção Sento vitaz, mas o seu é especial Um carinho é sempre bem-vindo Mas o seu é único Desde que você partiu Uma semana se passou E aquele beijo ainda me tira o sono Peço em você o tempo todo E esse amor só cresce sem fim Estou contando os minutos para te ver E a noite chega com você, meu prazer Junto, sem parar de se amar Prazer Junto, sem parar de se amar Amar, amar, amar Eu juro, meu amor, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Vou te dizer bem fundo Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir baixinho No seu ouvidinho Que eu te amo demais Que eu te amo demais Eu, Bruno França de Itabaté Do Brasil para o mundo Diz aí, será que já deu? Ontem à noite fiz algo diferente O riso não se perdeu Só a música que tocou É o Bruno França de Itabaté Do Brasil para o mundo Hoje mesmo olhei além do espelho E não recuei Até me surpreendi Cada passo que dou na direção do novo Só mostro que já decidi Você realmente pensa que eu só sei viver assim Virar histórias não sabe Que o que virei pra mim sou eu Ninguém vai descobrir Que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir Que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais É o Bruno França de Itabaté Do Brasil para o mundo Será que já deu? Ontem à noite fiz algo diferente E o riso não se perdeu Só a música que tocou É o Bruno França de Itabaté Do Brasil para o mundo Hoje mesmo olhei além do espelho E não recuei Até me surpreendi Cada passo que dou na direção do novo Só mostro que já decidi Você realmente pensa que eu só sei viver assim Virar histórias não sabe Que o que virei pra mim sou eu Ninguém vai descobrir Que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir Que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir Que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais Quem ama sabe valorizar Pensa bem antes de agir Quando o amor verdadeiro O coração não se deixa trair É o Bruno França de Itabaté É o Bruno França de Itabaté Tô sentindo algo mudar tão distante Você se arruma demais pra sair A cada dia mais elegante Será que não é pra mim? Quem ama sabe valorizar Pensa bem antes de agir Quando o amor verdadeiro O coração não se deixa trair É o Bruno França de Itabaté É o Bruno França de Itabaté Fico aqui pensando Será que é pra mim? Tudo parece tão diferente Você cada dia é mais brilhante Mas meu coração sente um lamento E se um dia decidir mudar de direção Me avise antes de partir Se sou apenas uma opção Termina comigo antes de seguir É o Bruno França de Itabaté É o Bruno França de Itabaté Quem ama sabe valorizar Pensa bem antes de agir Quando o amor verdadeiro O coração não se deixa trair A distância entre nós é o Bruno França de Itabaté A distância entre nós só cresce Você se apronta, eu não observo Mas algo me diz que não sou o destino Será que já não sou tão importante? E se um dia decidir mudar de direção Me avise antes de partir Se sou apenas uma opção Termina comigo antes de seguir Quem ama sabe valorizar Pensa bem antes de agir Quando o amor verdadeiro O coração não se deixa trair Vai no erro, faz tem mim antes de partir Quem gostou, faça barulho! Obrigado, obrigado do Brasil para o mundo Sou Bruno França de Itabaté Vai doer, faz tem mim antes de partir Quem gostou, faça barulho! Obrigado, obrigado do Brasil para o mundo Sou Bruno França de Itabaté Obrigado, obrigado do Brasil para o mundo Sou Bruno França de Itabaté Sou Bruno França de Itabaté Uh! Ooooooooh Não quero saber de fofoca não, deixa eu viver tranquilo sem confusão É feio se intrometer na vida alheia É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafa o caso, deixa eu seguir meu caminho na minha Sem essa de falar à toa, que preguicinha, já viu que tô de bem, não me atrapalha É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Corta esse papo, pois o que rola com ela é assunto nosso sem chamar atenção Não queremos virar novela das oito, ficar na boca do povo que diz gosto É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Respeita meu espaço, meu momento, não se mete onde não é chamado, por favor Sou discreto e a vida é meu tesouro, não quero confusão, só paz e amor É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafa o caso, não vou dar brecha pra complicação Minha vida não é livro aberto, é minha canção Respeita a vibe, não mexe com meu coração É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafa o caso, deixa eu seguir em frente Sem dor de cabeça, que eu tô na paz Vivendo minha promessa, minha história é minha sem mais conversa É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafa o caso, não quero saber de fofoca não Deixa eu viver tranquilo, sem confusão É feio se intrometer na vida alheia É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafa o caso Abafa o caso É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafa o caso De Calbaté do Brasil para o mundo Abafa o caso Abafa o caso Deixa eu seguir em frente Sem dor de cabeça, que eu tô na paz Vivendo minha promessa Minha história é minha sem mais conversa É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafa o caso Eu sou o Bruno França, de Calbaté, fazendo um pagodinho diferente Com a galera animada, curtindo a batucada envolvente No ritmo do pagode, raiz é o que a gente mais sente Samba no pé, sorriso no rosto, essa é a nossa mente Ah, aqui no meu cantinho O pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão Trago o samba com emoção É o pagode chiclete Gruntando no coração No compasso do meu verso Recoa a nossa canção É na roda de pagode A saudade vem à tona Pagode amo sempre Com a batucada que empona Lembranças do passado Nossa história ressoa Cantando o amor e a vida Toda emoção se entrelaça O pagode é minha vida É o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho Eu não paro de cantar É o pagode brasileiro Sempre a me inspirar Na cadência do samba Deixa a tristeza escapar Samba é diversão É alegria sem fim No pagode da família O amor não tem fim É o bumbum frança De tal baté cantando assim Com o coração no pagode Vamos até o fim Eu aqui no meu cantinho O pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão Trago o samba com emoção É o pagode chiclete Gruntando no coração No compasso do meu verso Recoa a nossa canção É na roda de pagode A saudade vem à tona O pagode ano sempre O abatucada que entona Lembranças do passado Nossa história ressoa Cantando o amor e a vida Toda emoção se entrelaça O pagode é minha vida É o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho Eu não paro de cantar É o pagode brasileiro Sempre a me inspirar Na cadência do samba Deixa a tristeza escapar Samba é diversão É a alegria sem fim No pagode da família O amor não tem fim É o Bruno França de tal baté Cantando assim Com o coração no pagode Vamos até o fim É o Bruno França de tal baté O menino vai explodir Parece que essa vida Virou de ponta a cabeça Ou será que foi só minha mente Que endoideceu Parece que o tempo parou Quando você se foi É que sem seu abraço O mundo perde a cor Você ocupou um espaço Aqui dentro do meu peito E não sai mais Mesmo quando tento esquecer Não tem jeito Mas eu tento esquecer Nos dias de festa e alegria Nos abraços que dou Nas risadas que a vida me envia Eu ligo pra você Mas você não atende mais No peito só fica saudade No meu olho Lágrimas a rolar É o Bruno França de tal baté O menino vai explodir Parece que o silêncio grita Quando você não está Ou foi só ilusão pensar Que você voltaria aqui Parece que o vazio É maior do que eu imaginei É que sem seu sorriso Tudo pede a graça Eu percebi Você deixou um espaço Vazio aqui no meu ser E não há mais ninguém Que possa preencher Mas eu tento preencher Por novas histórias e amizades Com novos caminhos E novas felicidades Eu tento seguir em frente Mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco No meu olho o mar a navegar Eu Bruno França de tal baté O menino vai explodir Eu tento preencher Com novas histórias e amizades Com novos caminhos E novas felicidades Eu tento seguir em frente Mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco No meu olho o mar a navegar É o Bruno França de tal baté O menino vai explodir Eu Bruno França de tal baté Fazendo um pagodinho de... Eu Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo Cerveja fresca e viola A mistura que eu mais desejo Não dá pra ficar de fora Onde a mulher é bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora É o Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo Tem três coisas nesse mundo Que não posso dispensar Viola bem tocada Cerveja gelada E alguém para amar Mas também tem coisa chata Que aborrece a gente Viola desafinada Mulher mal amada E cerveja quente É o Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora A viola é festa animada Que toca no coração Arrepia até careca Faz levantar o doente Se tem cerveja tem farra Se tem mulher melhorou Mulher, cerveja e viola Pra mim não tem hora Me chama que eu vou É o Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora É o Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo É o Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo Diz aí, será que já deu? Ontem à noite fiz algo diferente O riso não se perdeu Só a música que tocou É o Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo Hoje mesmo olhei além do espelho E não recuei Até me surpreendi Cada passo que dou na direção do novo Só mostro que já decidi Você realmente pensa que eu só sei viver assim Virar histórias não sabe que o que virei pra mim sou eu Ninguém vai descobrir que seguir em frente Mas haverá pistas Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais É o Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo Será que já deu? Ontem à noite fiz algo diferente E o riso não se perdeu Só a música que tocou É o Bruno França de tal baté Do Brasil para o mundo Hoje mesmo Hoje mesmo olhei além do espelho E não recuei Até me surpreendi Cada passo que dou na direção do novo Só mostro que já decidi Você realmente pensa que eu só sei viver assim Virar histórias não sabe que o que virei pra mim sou eu Ninguém vai descobrir Que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir Que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais Ninguém vai descobrir Que seguir em frente Mas haverá pistas Como um sorriso novo Como não procurar mais É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Cerveja fresca e viola A mistura que eu mais desejo Não dá pra ficar de fora Onde há mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Tem três coisas nesse mundo Que não posso dispensar Viola bem tocada, cerveja gelada e alguém para amar Mas também tem coisa chata Que aborrece a gente Viola desafinada, mulher mal amada e cerveja quente É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita Cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Abafo o caso, deixa eu seguir meu caminho na minha Sem essa de falar à toa Que preguicinha Já viu que tô de bem, não me atrapalha É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Corta esse papo, pois o que rola com ela É assunto nosso sem chamar atenção Não queremos virar novela das oito Ficar na boca do povo que diz gosto É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Respeita meu espaço, meu momento Não se mete onde não é chamado, por favor Sou discreto e a vida é meu tesouro Não quero confusão, só paz e amor É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Abafo o caso, não vou dar brecha pra complicação Minha vida não é livro aberto, é minha canção Respeita a vibe, não mexe com meu coração É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Abafo o caso, deixa eu seguir em frente Sem dor de cabeça que eu tô na paz Vivendo minha promessa, minha história é minha Sem mais conversa É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Abafo o caso, abafo o caso Abafo o caso, não quero saber de fofoca não Deixa eu viver tranquilo sem confusão É feio se intrometer na vida alheia É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Abafo o caso Abafo o caso É o Bruno França, edital batendo o Brasil para o mundo Abafo o caso De tal bater do Brasil para o mundo Abafo o caso Deixa eu seguir em frente Sem dor de cabeça que eu tô na paz Vivendo minha promessa Minha história é minha sem mais conversa É o Bruno França De tal bater do Brasil para o mundo Abafo o caso Eu sou o Bruno França de Talbaté Fazendo um pagodinho diferente Com a galera animada Curtindo a batucada envolvente No ritmo do pagode Raiz é o que a gente mais sente Samba no pé Sorriso no rosto Essa é a nossa mente Aqui no meu cantinho O pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão Trago o samba com emoção É o pagode chiclete Grudando no coração Do compasso do meu verso Recoa a nossa canção É na roda de pagode A saudade vem à tona Pagodeando sempre Com a batucada que empona Lembranças do passado Nossa história ressoa Cantando o amor e a vida Toda emoção se entrelaça O pagode é minha vida É o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho Eu não paro de cantar É o pagode brasileiro Sempre a me inspirar Na cadência do samba Deixa a tristeza escapar Samba é diversão É alegria sem fim No pagode da família O amor não tem fim É o bumbum franca De tal baté cantando assim Com o coração no pagode Vamos até o fim Eu aqui no meu cantinho O pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão Trago o samba com emoção É o pagode chiclete Grudando no coração Do compasso do meu verso Recoa a nossa canção É na roda de pagode A saudade vem à tona O pagode ano sempre Com a batucada que entona Lembranças do passado Nossa história ressoa Cantando o amor e a vida Toda emoção se entrelaça O pagode é minha vida É o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho Eu não paro de cantar É o pagode brasileiro Sempre a me inspirar Na cadência do samba Deixa a tristeza escapar Samba é diversão É a alegria sem fim No pagode da família O amor não tem fim É o Bruno França De tal baté cantando assim Com o coração no pagode Vamos até o fim É o Bruno França De tal baté O menino vai explodir Parece que essa vida Virou de ponta cabeça Ou será que foi só minha mente Que endoideceu Parece que o tempo parou Quando você se foi É que sem seu abraço O mundo perde a cor Você ocupou um espaço Aqui dentro do meu peito E não sai mais Mesmo quando tento esquecer Não tem jeito Mas eu tento esquecer Nos dias de festa E alegria Nos abraços que dou Nas risadas que a vida me envia Eu ligo pra você Mas você não atende mais No peito só fica Saudade no meu olho Lágrimas a rolar É o Bruno França De tal baté O menino vai explodir Parece que o silêncio grita Quando você não está Ou foi só ilusão pensar Que você voltaria aqui Parece que o vazio É maior do que eu imaginei É que sem seu sorriso Tudo perde a graça Eu percebi Você deixou um espaço Vazio aqui no meu ser E não há mais ninguém Que possa preencher Mas eu tento preencher Com novas histórias e amizades Com novos caminhos E novas felicidades Eu tento seguir em frente Mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco No meu olho o mar a navegar É o Bruno França De tal baté O menino vai explodir Eu tento preencher Com novas histórias e amizades Com novos caminhos E novas felicidades Eu tento seguir em frente Mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco No meu olho o mar a navegar É o Bruno França De tal baté O menino vai explodir Eu ouvi o Bruno França De tal baté Fazendo um pagodinho de... Eu ouvi o Bruno França De tal baté Fazendo um pagodinho diferente Todo sorriso é sempre bem-vindo Mas o céu ilumina meu caminho Um olhar é sempre gostoso Mas o céu me faz perder o juízo Passaram-se dias desde que você partiu Naquele momento me deixou sem dormir Fico sonhando acordado só com você E não me canso de te amar assim Mal posso esperar pelo próximo encontro Anoitecer ao seu lado é meu maior encanto E eu e você sem parar de se amar Amar, amar e amar É o Bruno França de tal baté Fazendo um pagodinho diferente Eu juro, meu amor, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Vou te dizer bem fundo Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir baixinho Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Vou te dizer bem fundo Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir baixinho no seu ouvidinho Que eu te amo demais É o Bruno França de tal baté Fazendo um pagodinho diferente Todo abraço é uma benção Sinto vitaz Mas o céu é especial Um carinho é sempre bem-vindo Mas o céu é único Desde que você partiu Uma semana se passou E aquele beijo ainda me tira o sono Peço em você o tempo todo E esse amor só cresce sem fim Estou contando os minutos para te ver E a noite chega com você, meu prazer Junto, sem parar de se amar Amar, 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 amar e amar É o Bruno França de tal baté Fazendo um pagodinho diferente Eu juro, meu amor, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Vou te dizer bem fundo Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir baixinho no seu ouvidinho Que eu te amo demais Que eu te amo demais